E nesta segunda-feira tem Goiás, tem Goiás e Anápolis, jogo da volta das semifinais do Campeonato Goiano, vale vaga na final do Campeonato Goiano, Goiás vai em busca desta vaga na final do Campeonato Goiano e tem a chance de reabilitação e ganhar a confiança novamente, ou pelo menos reestabelecer um relacionamento amigável com sua torcida nesta segunda-feira na Serrinha. E mais informações logo depois da vinheta. Saudações de Esmeraldinas, Goiás e Anápolis fazem o jogo da volta da semifinal do Campeonato Goiano, Goiás venceu o primeiro jogo por 1x0, gol do Bruno Melo e nesta segunda-feira tem o jogo da volta do Goiás que tenta mais uma vez estar na final do Campeonato Goiano e tentar aí o seu 29º título estadual. Título que Goiás não conquista há 4 anos desde 2018, Goiás não vence o Campeonato Goiano. O último título do Goiás foi em 2018. E nesse jogo, jogo importante, jogo que acontece depois dessa fatídica eliminação contra o Águia de Marabá, diante disso sua torcida para recuperar a moral. E quem tem sempre moral aqui com a gente do Sintonia Esmeraldina é você, torcedor do Goiás. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives que aqui o espaço é dedicado a você, torcedor do Goiás, a todos os esmeraldinos, que aqui a gente só fala de Goiás e esporte clube, tudo que envolve o Goiás. Então, deixe o seu like, ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives e se inscreva no canal. Então, para falar um pouco mais de Goiás e Anápolis, vamos aqui para mais algumas informações sobre o que acontece no jogo e logo em seguida, opinião sobre Goiás e Anápolis. Goiás e Anápolis que acontece nessa segunda-feira no estádio Aile Pinheira, nossa saudosa Serrinha. O árbitro do jogo é Ozimar Moreira, o assistente número 1 é Christian Passos, o assistente número 2 é Thiago dos Santos. Vai ter Varlite, vai ter o Tablet com André Luiz Castro no Tablet e Hugo Correia no Arvar. Ozimar Moreira que já é o quarto jogo que ele apita do Goiás. O Goiás não perdeu com o Ozimar Moreira sendo o árbitro do jogo, mas o Ozimar Moreira é bem controverso, um árbitro que para muito o jogo, tem decisões equivocadas na parte de controle do jogo, contra a partida em questão de advertência, cartão amarelo, ele peca muito nesse sentido. Então, é um árbitro para a gente ficar de olho para não apontar alguma coisa contra nós, torcedores do Goiás. O estádio é o estádio Aile Pinheiro, capacidade para 14.525 pessoas. A gente está habituado e sabe tudo sobre a Serrinha, os ingressos estão à venda. Cadeira, R$ 40,00 a inteira e R$ 6,00 a R$ 20,00. Tobogão Espaço Família com a inteira a R$ 30,00 e a R$ 6,00 a R$ 15,00. Torcedor visitante paga R$ 40,00 e R$ 6,00 de R$ 20,00. Lembrando que torcedor do Goiás com camisa do Goiás paga meia entrada. E para quem não for a Serrinha, você pode acompanhar pelo streaming do Dazon e também tem transmissão no canal aberto da TBC e também na internet com o aplicativo TBC Flix. O histórico de confronto entre Goiás e Anápolis tem 162 partidas, 81 vitórias do Goiás, sendo a última no último final de semana. Com 33 vitórias do Anápolis, 48 empates com 283 gols marcados pelo Goiás, 151 gols marcados pelo Anápolis. Comando de campo do Goiás, são 81 partidas, 49 vitórias do Goiás, 12 vitórias do Anápolis, 20 empates com 166 gols marcados pelo Goiás e 66 gols marcados pelo Anápolis. No último final de semana, aconteceu os primeiros jogos da semifinal, Goiás venceu o Anápolis e Atlético venceu a Paracidense. Hoje, virtualmente, a final seria Goiás e Atlético. Campanha do Anápolis, nos últimos 5 jogos do Anápolis, são 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. Ao todo do Campeonato Goiano, foram 14 jogos, 4 vitórias, 7 empates e 3 derrotas, com 13 gols marcados e 9 gols sofridos. Já o Goiás, no Campeonato Goiano, são 9 vitórias consecutivas, com 14 jogos, 11 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 31 gols marcados e 11 gols sofridos. Goiás, que é o melhor time do Campeonato Goiano. Escalando Goiás para esse jogo, no último jogo não tivemos o Bruno Melo e nesse jogo não vão ter o Cauã por todo o embrólio envolvendo a sua renovação. Então, o Cauã que voltou a treinar no Sub-20. Então, acredito que o time deve ser o mesmo que jogou contra o Águia de Marabá. Então, Tadeu, Sid Maio e o casal da dupla de Zaga, Sander e Apodi, Felipe Ferreira, Zé Ricardo e Palácios do meio de campo, Vinícius, Diego Gonçalves e Nicolas, a dupla de ataque. Então, a dúvida fica entre o Sid Maio e o Bruno Melo. O Bruno Melo se sentiu, teve um desconforto muscular que tirou ele do jogo contra o Águia. Então, nesse jogo ele pode fazer o retorno, mas a priori o Sid Maio deve continuar no time titular do Goiás. Os próximos jogos, agora, dependem muito do que vai acontecer, tanto na Copa Verde quanto no Campeonato Goiano. O próximo jogo do Goiás é na quinta-feira, também na Serrinha, contra o Brasiliense, jogo da volta da Copa Verde. O Goiás que empatou em 0x0 o primeiro jogo. Caso o Goiás avance na Copa Verde e no Campeonato Goiano, a Copa Verde teria jogos no dia 26 e no dia 29. E a final do Campeonato Goiano aconteceria no dia 2 de abril e no dia 9 de abril. Falando um pouco aqui sobre opinião, o momento do Goiás se instaura uma mini crise. O Goiás, depois desse fatídico resultado contra o Águia de Marabá, esse resultado que foi um vexame, foi uma vergonha. Mas o Goiás tem a oportunidade de restaurar a confiança no jogo dentro de casa, diante da sua torcida contra o Anápolis, jogo da volta da semifinal do Campeonato Goiano. O Goiás que vem confiante com uma sequência muito grande de vitórias, uma sequência de invencibilidade. Não só no Campeonato Goiano, a última derrota do Goiás aconteceu no início do mês de janeiro. Então, desde então, o Goiás não perde mais no Campeonato Goiano. Então, o Goiás tem a oportunidade de restaurar a sua confiança diante do seu torcedor contra o Anápolis. O Goiás que está envolvido nessa polêmica por conta da renovação do Cauã, que infelizmente é um jogador que a gente não tem com essas características do elenco, voltou a treinar no time sub-20. Então, o Goiás que tem aí a missão de jogar dentro do seu campo, porque aí não vai ter aquele pretexto, ah, o gramado, ah, não sei o que, não sei o que. O Goiás não precisa e não tem que dar desculpas desse jogo. O Goiás tem que jogar futebol e dar essa resposta ao seu torcedor. O Goiás não pode usar como argumento. Está sendo muito ruim essa questão de o Goiás sempre ter uma justificativa. Ser programado, sempre... E nunca é o Goiás. O desempenho do time varia, sim, fora de casa. Mas dentro de casa, o Goiás tem um bom desempenho. E o Goiás tem que provar isso nesse jogo. Nesse jogo, o Goiás tem que ter um bom desempenho. E a gente não quer espetáculo. O Goiás tem que vencer e convencer. Para trazer a torcida de volta para o seu lado. Vai ter protesto? Possivelmente, possivelmente. Se o primeiro tempo terminar 0x0, vai ter vaia da torcida. Pode esperar isso. Eu não espero nada diferente disso. Porque a torcida está chateada. A torcida está rancorosa aí. Não esperávamos essa eliminação tão cedo da Copa do Brasil. Então, é a chance do Goiás fazer valer a sua força. O seu elenco. Que é forte, sim. Tem as suas deficiências? Tem. Mas precisa, de novo, mostrar a sua força dentro da serrinha. Goiás e Anápolis. Que teve polêmica no primeiro jogo. A questão do possível pênalti. Então, a verdade deixou de marcar. Então, para mim, Guilherme foi pênalti. O Anápolis foi prejudicado. Então, nisso, talvez a gente tenha que estar atento. Porque pode ser que o Osimar Moreira venha a compensar o que aconteceu no primeiro jogo. E isso não pode acontecer. Porque erros vão acontecer. Um erro não justifica o outro. Então, o Goiás tem que fazer valer o seu mano de campo. E vencer. E convencer, como eu disse aqui, algumas repetidas vezes. Para ficar claro que a torcida espera uma vitória significativa. É uma vitória mostrando a força do Goiás. Goiás que vai jogar sabendo do resultado do primeiro jogo da semifinal. O que acontece nesse domingo. Então, o Goiás já vai ter ciência de quem irá enfrentar na final. Caso avance do Anápolis. Então, o Goiás tem a vantagem de um gol. Vantagem simples. O Goiás tem que jogar com atenção e humildade. O Goiás que não venceu o Anápolis dentro da serrinha no primeiro jogo. O jogo terminou empatado em 1x1. O Anápolis que é um time bem treinado. Que mostra e oferece bastante dificuldade aos seus adversários. O Anápolis que dentro de Goiânia não perdeu. Empatou um jogo contra o Goiás. E venceu dois jogos. Venceu o Atlético e o Vila Nova aqui em Goiânia. Então, o Goiás tem que estar atento a isso. E evitar ao máximo uma possível disputa de pênalti. O Goiás tem que vencer. Assim como deveria ter feito contra o Águia. Vencer dentro dos 90 minutos. Então, professor Esmeraldino. Deixe aqui o seu comentário. A sua opinião sobre o jogo. O que você está sentindo aí sobre o Goiás. Deixe aqui a sua opinião nos comentários aqui no YouTube. Também agradeço você por estar aqui comigo nesse momento no vídeo. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives. Aqui que me falou com você foi Guilherme Sampaio. Sampa Mito. Até o próximo vídeo ou próxima live. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu sou Goiás Esporte Clube